Mostra para você que o mundo pode ser visto de vários pontos de vista, por vários olhares, de vários mirantes. Esse papel formador da leitura só é possível, da leitura literária só é possível porque diante de uma obra você se emociona, porque diante de uma obra você é ferido. Assim como o escritor foi ferido para escrever aquela obra, você, na hora da leitura, ele transfere aquele ferimento para você, e você também é ferido na hora que você está lendo um livro. Isso vai permitir que você compreenda melhor o mundo, que você compreenda melhor você mesmo, que você tenha. O que nós podíamos chamar meio alabactim de um excedente de visão sobre o mundo. Porque quando você olha o mundo só do seu ponto de vista, você tem uma visão. Quando você olha o mundo a partir do sofrimento e da alegria de várias pessoas, você tem um excedente de visão. Você vê mais do que apenas do seu ponto de vista. Esse é o grande papel formador da leitura literária. Quando nós dizemos que a leitura literária é mais importante do que as outras leituras, é nesse sentido. Não é porque ela é mais importante, porque ela é mais elitista, ou porque ela é mais elaborada, ou porque ela é mais qualificada. Ela é mais importante porque ela permite para o leitor que ele viva uma experiência de, uma palavrinha chata, alteridade. Viva uma experiência de ser o outro, ou como o Otávio Pass chama, de otridade. Esse é o grande papel da leitura literária. Eu agora vou... Tem quantos minutos, César? Quinze minutos? É o tempo exato que eu programei, então. Eu vou comentar sobre quatro livros meus apenas. Eu vou comentar o que eu chamo de O Ciclo da Infância. Eu tenho 46 anos, saí da minha cidade. A primeira vez eu tinha 14 anos, depois voltei um pouquinho de tempo e nunca mais voltei para a minha cidade. Então, podemos dizer que há 30 anos eu estou fora da minha cidade. E eu não tenho um dia que eu não pense na minha cidade. Não tenho um dia que eu não pense nas pessoas com quem eu convivi. Não tenho um dia que eu não pense nos meus amigos mortos de infância. Como eu disse, eu sou um escritor que tem a memória de 80 elefantes. E estou sempre muito machucado por aquele período da minha vida, que foi a infância. A infância, para mim, é como um tempo que nunca acaba. Parece que tudo acaba, menos a infância. Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu tenho essa impressão muito forte em mim. Tudo parece que está acabando. Tudo é muito rápido, tudo desaparece. Você comprava um caderno ontem, hoje ele não tem mais. Você não lembra o que você jantou no domingo. Você já está meio desmemoriado. Mas você lembra de um dia que, na escola, você descascou uma mexerica, e aquele cheiro da mexerica tomou conta de toda a sala, e a professora te deu uma bronca, porque onde já se viu no meio da minha aula, você descascou uma mexerica. A infância parece que ela é um tempo que não acaba. Ela é a versão da eternidade na sua finitude, na nossa finitude carnal. Parece que é o momento mais eterno da nossa vida carnal. E isso, para mim, foi sempre muito marcante. Então, eu estou permanentemente lembrando da infância. E eu escrevi quatro livros que o foco é a infância. O primeiro deles, eu já comentei, que é um shopping sobre a minha infância, não preciso falar sobre ele. A única coisa que eu gostaria de falar sobre ele é que ele faz uma negação do mundo rural, do mundo das atividades braçais, para fazer uma afirmação desse mundo no final. O menino que eu fui, que é o personagem, para quem não leu o livro, esse livro, todos os personagens têm os nomes reais. Meu pai aparece com o nome dele, e eu apareço com o meu nome, minha mãe aparece com o nome dela. Todos têm os nomes reais. Eu não quis tirar nada. Isso foi uma ousadia, que foi escrito em 1998, quando a autoficção não estava na moda ainda. A autoficção entra na moda a partir dos anos 1994, 1995. 2004, 2005. Mas coloquei cada um desses personagens, porque eu queria marcar que aquelas pessoas que são personagens também são seres reais que existiram naquela cidade, naquela família. E esse menino, que nasceu de uma sociedade absolutamente rural, e braçal, ele tem que negar essa sociedade, porque essa sociedade queria que ele se tornasse também um trabalhador rural. E o menino nega essa sociedade. Só negando essa sociedade, os valores, a ética do trabalho braçal deles, ele pode estudar e pode voltar a essa comunidade como uma espécie de intérprete dela. Então, é pela negação dela que se dá a afirmação dessa sociedade. E aí eu conto só um episódio muito interessante, só para vocês entenderem um pouquinho o que era ser uma pessoa que lia em uma sociedade de trabalhadores rurais. Na família da minha bisavó, que era uma senhora muito... A minha bisavó Rita era uma senhora muito... tinha uma liderança muito grande dentro da família, dentro da comunidade. Ela tinha algumas filhas e, naquela época, quando chegava a época de casar, naquele período, quando chegava a época de casar, as pessoas iam procurar a mãe das filhas para poder acertar o casamento. Iam procurar, então, a dona Rita. E a dona Rita observava os homens que iam procurar as suas filhas. Se esses homens tivessem as calças rasgadas, naquela época a pessoa trabalhava nessa sociedade, a pessoa trabalhava na roça o dia inteiro, à tarde, sem trocar de roupa, ia na casa falar de namoro, ninguém ia tomar banho. Se ele tivesse as calças rasgadas no joelho, a minha avó dizia, olha, esse é um homem interessante, eu acho que vai dar um bom marido. Se ele tivesse as calças rasgadas aqui, nos fundilhos, minha avó falava, esse não deve ser um bom marido. Ele não tem condições de sustentar uma família. E o motivo era muito claro. A gente rasga a calça na frente trabalhando. E a gente rasga a calça atrás, gasta a calça atrás sentado, sem fazer nada. Então, ela identificava qual era o homem que trabalhava e qual não era o homem que trabalhava pela roupa que ele usava. Pois bem, eu como escritor, eu como leitor, eu como estudante, eu gastava as calças nos fundilhos, e não aqui na frente. E a minha família queria que eu gastasse as calças trabalhando na roça. Eu trabalhei na roça, eu tenho carteira de motorista, de caminhão, porque meu pai achava que eu tinha que ter, meu padrasto achava que eu tinha que ter uma profissão que me desse alguma segurança. Eu fiz colégio agrícola, como eu contei. A família queria que eu gastasse as calças aqui nas pernas, mas para ser leitor e escritor, eu tive que gastá-las primeiro nos fundilhos, e depois eu tive que provar que era possível sobreviver como escritor e que a escrita era uma atividade tão digna como qualquer outra. Meu padrasto só me respeitou, meu padrasto é um agricultor até hoje, ele só me respeitou o dia que eu ganhei uma bolsa de mestrado e ele ficou, achou aquilo uma coisa assim, um conto de fadas. Mas não é que vão dar dinheiro para aquele menino estudar? Ele passou a me respeitar, porque ele viu que o que eu estava fazendo tinha um valor de mercado, porque ele pensava muito em termos de mercado. Esse romance, então, tenta mostrar o que é ser escritor nessa sociedade totalmente focada em uma ética do trabalho braçal. O segundo livro que eu lancei no mesmo ano é um livro de poemas chamado Venho de um País Obscuro, e eu trato do mesmo tema. Ali eu quis mostrar o seguinte, geralmente, quando a gente pega a poesia, a poesia contemporânea, no mundo inteiro, não é só no Brasil, ela é uma poesia extremamente rarefeita, de uma linguagem extremamente distante da linguagem comum. Ela tende a ter uma linguagem mais fragmentada, mais hermética, mais incompreensível. Eu disse, e para mim mesmo, vindo de um país com gente com tantos analfabetos, vindo de um país com a força da oralidade, eu quis fazer um conjunto de poemas que fossem compreensíveis, que tratassem de questões comuns, que tratassem das coisas mais simples, em uma linguagem muito simples. Então, ali, eu quis honrar aquela sociedade por meio de uma linguagem mais transparente. E o terceiro livro, eu acho que o terceiro livro é o Hóspede Secreto, é um livro de contos em que eu retorno à infância e mostro como que aqueles personagens que na minha infância, a maior parte desses personagens são inventados. Aqueles personagens da minha infância, como eles saíram das cidades do interior e do mundo rural e vieram para o mundo urbano, eles querem voltar para aquela sociedade rural, mas aquela sociedade não existe mais. Alguns personagens tentam voltar e não se reconhecem mais na cidade. E eles são seres desterritorializados, desenraizados, porque eles não se encontram nem no presente urbano, nem no passado rural, porque aquele passado não existe mais. Então, todos os personagens estão nesse conflito dentro desse livro, que é um pouco o conflito que eu vivo como escritor. E, por fim, o quarto livro, que eu queria chamar a atenção, que é um livro chamado Herdando uma Biblioteca. Infelizmente, eu procurei lá para trazer aqui esse livro, não achei em casa. Esse livro mostra como nasceu o leitor em mim. É um conjunto de crônicas que eu vou contando como é que eu herdei uma biblioteca. Surgiu de um livro que eu li de uma norte-americana, chamada Anna Fedman. Ela disse o seguinte, todo escritor que eu conheço nasceu da biblioteca que ele herdou dos seus pais ou ele herdou da escola. Quando eu li esse livro, chama-se Confissões de uma Leitora Comum, esse livro. Quando eu li esse livro, eu fiquei em pânico. Eu falei, isso não vale no Brasil. Isso não vale nos países onde existe um alto índice de analfabetismo. Isso não vale nos países pobres da periferia do mundo. E daí eu falei, eu tenho que contar como é que se forma um leitor na periferia do mundo. E esse leitor se forma assim, por absoluto acaso. Eu só me formei leitor por acaso, porque eu bati em um aluno na sexta série. Eu apagava o quadro, e com essa história eu termino aqui a minha fala, eu apagava o quadro de uma professora de quem eu gostava muito, ele me empurrou, eu virei e dei um murro nele. A coordenadora me mandou para a coordenação, para a diretoria, e entre me dar uma suspensão e me dar um castigo, eles me deram um castigo. Qual o pior castigo que se pode dar para um aluno? Naquela escola em que eu estudei, vai para a biblioteca fazer um trabalho. Foi a primeira vez que eu entrei na biblioteca, e a partir dali eu construí, por acaso, a minha trajetória de leitor. Então eu conto nesse livro como é que nasce o leitor na sociedade brasileira, da qual eu fiz parte, e como que esse leitor vai tateando trevas até encontrar o seu caminho dentro da cultura. Esses quatro livros são, para mim, mais representativos, porque, além de serem livros literários, eles trazem por trás todo um país, trazem por trás uma família, trazem por trás uma região, são uma espécie de denominação de origem. Eles dizem quem eu sou na sociedade e na sociedade em que cresci. Termino com uma fala do Borges. Jorge Luiz Borges, grande escritor argentino, grande defensor da leitura, da leitura literária. Borges diz assim, de todos os instrumentos humanos, o melhor, o mais perfeito, ele usa assim, o mais formidável é o livro, de todos. Por que é o livro? Ele diz, porque os outros instrumentos humanos são extensões do corpo. um telescópio é uma extensão do meu olho, uma enxada é a extensão da minha mão, uma bicicleta é uma extensão das minhas pernas. Ele diz, só o livro é a extensão da nossa memória e da nossa imaginação. Ele não é uma extensão do corpo, ele é uma extensão de algo que está acima do corpo, que poderíamos dizer de caráter espiritual, no seu sentido mais amplo. Então, só o livro é uma extensão da memória e da imaginação. Poderia dizer mais, de uma memória que nos fere muito e de uma imaginação que é uma espécie de reorganização do mundo. Porque quando eu imagino um mundo diferente daquilo que eu vivi, eu reorganizo esse mundo. Então, isso que, para o Borges, é a literatura, é a possibilidade de memória e de imaginação. E ele termina esse texto chamado O Livro com uma seguinte frase. Leitura é uma forma de felicidade. Espero que a minha fala aqui não tenha sido uma forma de infelicidade para vocês. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.